O que é o segredo da moagem? Então nós levávamos os ovos e o café e outras coisas e trazia-se depois do contramando lá a pescada, o peixe, que era mais barato, era melhor, e até as senhoras até pegavam, faziam tipo uma mandrana, traziam-se enroladas no corpo, dali, aquelas pescadas de bico, aí com 7 quilos, 8 quilos, e elas enrolavam aquilo para passar para cá. Já andava-se aqui na vida daquilo cotidiana, do nosso dia-a-dia, do Mariano, e eles passaram um bocado, assim, um bocado atrapalhados. E depois, porque era na alfândega, já eles que criam também, é como a tudo, acabam as gomeleiras bem outros. A gente acaba uma para vir a outra. E antes, se era a ajuda da alfândega, se comer para a gente para passar a governar, dá-me um tanto, para tapar os olhos. E agora, se não era uma coisa, é cá fora na estrada. Às vezes a coisa anda, o contramando há sempre. É o mal que era essa coisita.